Como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Abandona esse Deus e morre. Abandona esse Deus e morre. Somos amigos, amigos do peito, amigos de uma vez. Somos amigos, amigos do peito, amigos de vocês. Somos amigos, amigos do peito, amigos de uma vez. Somos amigos, amigos do peito, amigos de vocês. Somos amigos, amigos do peito, amigos do peito, amigos do peito. Somos amigos, amigos do peito, amigos do peito. Somos amigos, amigos do peito, amigos do peito. Música Música Música